A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com o Movimento Laudato Si e a Rede Eclesial Pan-Amazônica, lançaram no final de março a campanha Laudato Si e conta com o apoio da província franciscana. Durante a 60ª Assembleia Geral da CNBB em Aparecida, a campanha foi divulgada por meio de um estande e os frades franciscanos marcaram presença. É com muita alegria que nós, franciscanos, fazemos parte desse grande aglomerado de organizações e instituições católicas, que é uma forma de sensibilizar e mobilizar as pessoas de boa vontade, os cristãos, na construção prática e também espiritual dessa carta encíclica. Um dos principais períodos de mobilização promovido pela campanha Laudato Si acontecerá no mês de maio. Nós temos três grandes atividades que desempenham essa campanha. O primeiro é a Semana Laudato Si, que ocorrerá do dia 21 ao dia 28 de maio, onde teremos projeções em espaços públicos e religiosos, a apresentação de um filme chamado A Carta, já disponível no YouTube, dublado, e esse filme visto e também conversado com as comunidades locais. Além disso, nós, junto com a CNBB, a família franciscana, estaremos em Brasília fazendo uma discussão sobre como que nós podemos construir para o nosso tempo hoje ações concretas de casa comum. Nós também estamos abraçando a campanha da CNBB, que é o Junho Verde, onde teremos várias ações nesse período de cuidado com a casa comum e também já começando a sentir o coração aquecer para o tempo da criação, que sempre acontece do 1º de setembro até o dia 4 de outubro, com a grande festa de São Francisco de Assis. E o tema Laudato Si, comemorando os oito anos da encíclica do Papa Francisco, nos motivou, nos incentivou e nos deu uma grande esperança de, juntos, poder cuidar do nosso planeta, cuidar da casa comum, cuidar daquilo que foi criado por Deus para o bem de todos. O Santuário Frei Galvão tem como um de seus princípios a sustentabilidade e se esforça cada vez mais no cuidado com a casa comum. E os franciscanos, é claro, nós sabemos, a partir de São Francisco, são realmente pessoas que contemplam a Deus da natureza, cuidam da natureza e promovem justamente o cuidado com a natureza, com a nossa casa comum. Também quero evidenciar aqui que o nosso santuário é comprometido com a casa comum. Nós temos um parque, já está em curso, as plantas, as árvores estão crescendo naturalmente. São cerca de 21 metros quadrados de extensão de terras em que nós temos aí o reflorestamento da Mata Atlântica. Então, o nosso santuário também abraça o movimento Laudato Si.